Olá, FeraCBV, estamos aqui para falar da prova tradicional da UPE. Lembrando que essa prova é uma prova para o pessoal que vai fazer específica. Então foi uma prova que abordou questões de nível um pouco mais exigente e questões que abordaram de um nível um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. Vou falar da distribuição da prova, que ao meu ver, ela contemplou bastante todos os assuntos vistos em sala. Tivemos questões de funções, quadrática, exponencial, questões de gráficas, translação, rotação, estatística, duas questões, trigonometria no triângulo retângulo, duas questões, geometria plana também, espacial, questões de analítica, geometria analítica, uma de probabilidade bem trabalhada em sala, probabilidade condicional, uma questão de combinatória e uma questão de vetores. Bom, acredito que o FeraCBV tenha se dado muito bem, desejando a todos um feliz 2015 e um grande beijo para todos.